Caio, eu confesso que não luto também por aquilo que eu gostaria, pode ser um pouco de preguiça sim, mas por outro lado sinto também um desânimo muito grande, me sinto muito inferior aos outros e já não faço com a certeza de que vai dar certo porque tem muitos melhores do que eu. Isso me paralisa. Os meninos do vôlei de praia do Brasil vão jogar agora, então eu vou sair da Olimpíada, eles passaram para a final, vamos desistir antes. Para com isso gente, olha para o Isaquias que veio lá do interior de Salvador. Isaquias. Isaquias com o remo dele, aí já parecia que estava vindo do Havaí já. Ilha de Páscoa atravessando. Olha que coisa bonita. E o moleque da vara? E o da vara? Sobe essa vara que vocês vão ver não fazer. Se eu cair é melhor eu cair um pau abaixo do que eu cair derrubando ela comigo. Tem colchão mesmo? Ah, então tanto faz. Bota 6.8. Isso, bora. 6.8. Lá queria saber do francês, eu vou. Ou eu ganho ou me ferro lindo. Azar do francês. E o resto é isso. Agora se ganhar também. Ganhou. Olha aí, virou. Para com isso minha querida. Leia tudo que tiver no meu site sobre auto boicote, auto vitimização. E ou no canal Caio Fábio no Youtube. Já, para finalizar a frase, já não tenho mais expectativa de sair dessa vida ordinária. Não é tão fácil como você diz, ainda mais quando você é pobre e o tempo de semear na vida. Bom, aí ela já não tinha nem que ter me escrito, porque ela disse que não é tão fácil quanto você diz. Ela já está dizendo que não é nada disso. Então, filha, fique onde você está. Eu só tenho isso para dizer. Não disse em momento algum que é fácil. Não é fácil perder filho. Não é fácil perder tudo. Não é fácil trabalhar a vida inteira e amanhecer no dia seguinte sem nada. Não é fácil ter um nome limpo, bonito, íntegro, respeitado por todos. E no dia seguinte acordar como se você fosse um canalha desgraçado, ladrão e roubador, com todo mundo virando as costas para você. Não sei se você já passou por isso. Eu já passei por isso e muito mais. Então, eu sei que não é fácil. E sei que se você tivesse vivido o que eu vivi, você teria morrido só de pânico do assunto. Então, por favor, se respeite, porque quem está falando contigo não é um menino e você não teria aguentado a cutícula do peso que eu levei. E estou aqui te falando que é só pela fé que a gente vence isso. Do contrário, minha querida, a gente vai vencer como? Dando razão a si mesma? Já está derrotada. Se você se dá razão, você já está perdido. E você se dá razão, esse é que é o problema. Você já tem desculpa para você o tempo todo. Aí não tem saída para você. Ninguém vai te ajudar enquanto você olhar para a vida assim. Ninguém. É. Ô Caio, essa diz... Quando eu digo ninguém, é nem Deus vai te ajudar, porque é o testemunho de Jesus. É muita coisa, eu não vou repetir, porque tem gente que está aqui todo dia, eu não posso ficar dizendo as mesmas coisas para as mesmas pessoas. Mas se você pesquisar aí, você vai entender por que nem Deus vai te ajudar com esse humor que você tem. Escreva o humor lá no meu site ou no meu canal no YouTube, Caio Fábio e mau humor. E o mau humor, Caio Fábio e humor existencial. Você vai ver como Jesus diz que gente assim nem Deus ajuda. Vamos lá. Esse papo de se dar razão é complicado. É, o cara começa a se dar razão, ele se liquidou. Já era. O que me salva, eu dar razão a Deus e não a mim. Isso mesmo. Vem me ver TV, o canal é você. Vem me ver TV, o canal é você. E aí 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 E aí